Apesar do meu nome é Antônio Cidal, estou de perto da minha casa aqui em Los Angeles e vim hoje aqui participar do Luar da iniciação do SimSkate. A profissionalização foi uma auto-oficialização, porque é antigo moda no Brasil, só que ainda existem essa barreira entre os Estados Unidos e o Brasil, dois mercados diferentes, dois mundos diferentes. E nesse momento, a conversa foi assim, eu estava em orgânica e aí eu fiquei dois anos lá, a conversa era ter saído o vídeo da Lordinha e ele ter passado para o profissional. E aí chegou em janeiro nesse ano, militar, usando até um corte, tal, de salário. Isso, nesse meio tempo, com o Toy e o Fabio, eles sempre me falaram, se você quiser, a gente tem algo que levar aqui. Eu fiquei até eles, conversei aí, eles vão aí, só que tem um ponto, ele vai se tentar com o profissional. É minha imaginação, é minha imaginação, é mentira que a lua não existe. Eu treinei na verdade em junho, só que levou três meses para a gente fazer todo o processo, os desenhos, o vídeo, a ideia, a desenvolver, como, a maneira que a gente produzir, fazer todo o marketing através disso, para que dê-se tudo certo no final. É verdade quando conhece um débito, é mentira que o aeroporto em Curitiba nunca fecha, é verdade quando se anda em coberto. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. O universo de dentro da gente é o espaço sideral. O universo de dentro da gente é o espaço sideral.